Faremos agora uma pequena pausa em nosso programa, mas logo estaremos com as novas amizas apresentando Satisfactor Lucas, 5 horas, Boate à Cidade, 5 horas, Ponte a Rio Sul, 5 horas, Ponte a Tuas Setas, 5 horas, NFT Notícia, 1ª edição, 5 horas, Jornal, NFT 1ª edição, 12h45, RBS Sport, 5 horas, NTV Sport, 5 horas, Jornal, Agora, 5 horas, Tutorial Show, 5 horas, Imagina Ferti Novo, 5 horas, Ponte a Tuas Setas, 5 horas, Terratagentes, 5 horas, Filme da Tati com Filme Proculanto Nemo, 5 horas, Jornal, NFT 2ª edição, 11h45, Campa Iacho, 5 horas, Jornal Internacional, 5 horas, Big Blood Brasil, 5 horas, Jornal Internacional, RBS, E logo depois Ticlão,